No mundo das artes, nós normalmente dividimos as coisas por movimentos mais ou menos coesos, momentos históricos ou simplesmente por nomes inventados por pessoas que viveram aquele período. E geralmente esses nomes inventados têm a ver com alguma característica muito específica do movimento. Às vezes, simplesmente, são formas pejorativas de se referir a um estilo, apelidos grosseiros. Arte gótica foi assim, como nós já explicamos nesse vídeo aqui. O sujeito que nomeou arte gótica, pejorativamente, associando-o aos bárbaros godos, ironicamente, fez parte de outro movimento, cujo nome também viria de uma percepção negativa a ele. Giorgio Vasari, que provavelmente morreu sem saber disso, foi um nome muito importante do movimento conhecido como maneirismo. Maneirismo em si, na verdade, ele carrega bastante problema e tem tipo visões radicalmente diferentes de sua origem e significado. Em geral, se refere a uma arte singular que se encaixa grosseiramente entre o renascimento e o barroco. E seu nome teria surgido pouco depois de ter chegado ao fim, ainda no século XVII. Maneirista quer dizer simplesmente aos modos de ou da mesma maneira que. Era pejorativo, pois associava-se a essa arte. Obras excessivamente elaboradas, excessivamente distorcidas e anatomicamente inadequadas. Supostamente fruto de uma neurose encontrada nas obras tardias de renascentistas como Michelangelo e seguidores de Rafael. Adaptada por artistas como Vasari. Feita de maneira a copiar essa estética. Mas relaxa, eu vou explicar tudo isso com bastante calma. Para a parte significativa dos estudiosos do termo, o maneirismo representa o momento de transição entre a Alta Renascença e o barroco. E, alguns outros, debatem que é uma escola artística independente. E há quem considere que o maneirismo seja um período decadente nas artes. O maneirismo se origina a partir de uma reação à harmonia classicista e ao naturalismo idealizado da Alta Renascença. Praticada por Leonardo da Vinci e por Rafael e Michelangelo nas duas primeiras décadas do século XVI. Não houve, nesse período, uma negação do sentido clássico de beleza. Apenas uma alteração na forma de enxergar e de reproduzir esses mesmos ideais estéticos. Foi, portanto, um movimento de conflito entre o tradicional e o inovador na esfera das artes em geral. Na forma de representar os nus, por exemplo, os padrões de complexidade formal haviam sido definidos por Michelangelo. E as normas de beleza idealizada haviam sido definidas por Rafael. Mas, no trabalho desses artistas, em sua obsessão por estilo e técnica na composição da forma, acabavam por negligenciar a importância e o significado dos objetos nas obras. O que levava a soluções excessivamente intrincadas e artificiais nas composições, beirando o bizarro. As figuras costumavam ter membros alongados e cabeças pequenas cujos rostos eram bem estilizados. E as poses eram quase sempre difíceis e graciosas, com exageros e contrastes, abraçadas por cores pouco naturais. E esses aspectos acabam por desagradar muitos críticos, mas alcançam também composições bastante ricas e interessantes, que influenciaram muito a sinuosidade que veremos futuramente no Barroco, por exemplo. E as obras maneiríssimas são realmente muito bonitas, são umas paradas deslumbrantes que, tipo, é impossível não chamar atenção. Então tá, vamos listar aqui quais são as principais características do maneirismo, sendo elas sofisticação da arte, estilização exagerada, oblíqua e assimétrica, uso de espirais, proporções, volumes e perspectivas intrigantes, capricho nos detalhes da chamada arte de labirintos, contrastes de sombra e luz, figuras alongadas, deformadas e ou distorcidas, fortes combinações de cores, composições ambíguas, tensas, dramáticas, bizarras e ou perturbadoras. Agora, quem foram os principais artistas do maneirismo? Bom, foram eles, Jacopo Robusti Tintoretto, pintor italiano, El Greco, pintor, escultor e arquiteto, surpreendentemente grego, Giorgio Vasari, pintor e arquiteto italiano, Giovanni Battista di Giacoppo, Rosso Fiorentino, pintor italiano, Giacopo Carucci, Giacopo Pontormo, pintor italiano, Benvenuto Cellini, escultor e escritor italiano, Gian Bologni Giovanni da Bologna, escultor franco italiano, Giulio Pippi, Giulio Romano, arquiteto e pintor italiano, Andrea Palladio, arquiteto italiano, Girolamo Francesco Maria Mazzola, Parmigiano, pintor italiano também, gente, desculpa a pronúncia, tá? Hans von Aachen, que é um pintor alemão, e Bartolomeus Spranger, que é um pintor flamenco. E, a despeito das críticas a esse conhecido como estilo elegante, posteriormente nomeado maneirista, artes admirar todas essas composições e essas vontades, assim como a coragem desses artistas que queriam rever as normas e elaborar obras tão únicas que jamais foram esquecidas. Bom, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês deem uma chance para esse movimento, que antigamente as pessoas falavam mal, mas provavelmente todo mundo hoje, de forma arrogante, acha o máximo, tá ligado? É, que também é um pouco como acontece com a arte, a galera começa reclamando, depois achar mó da hora, e passa um tempão, vira um negócio caro, enfim. Sei lá, é um negócio esquisito, né? Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, dá seu like, se você não gostou, explica o porquê você não gostou. Se você tem alguma dica, algum conteúdo que você manda pra caramba e quer contribuir com a gente, pode mandar no nosso e-mail, que é contato arroba canalrevisão.com.br ou ainda, se você quiser nos ajudar de uma forma mais concreta e objetiva, nós temos um financiamento coletivo, que é apoia.se barra canalrevisão e ele é um financiamento que funciona a partir de uma coleta mensal de valores muito baixos, que embora pareça um pouco, fazem toda a diferença pra gente. Bom, é isso aí, galera, é nóis, falou.